Acabou o segundo de dança, Leandro Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Se ofereceu no recreio, sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Romântico Amor me morr Romântico Amor me morr Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Se ofereceu no recreio, sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Que sempre vinha assinada no teu tamanho Oh, antigo, ah, oh, bimô Oh, antigo, ah, oh, bimô Oh, antigo, ah, oh, bimô Oh, antigo, ah, bimô Oh, antigo, ah, bimô Oh, antigo, ah, bimô Passei na rua dela com meu carro embaixado O som do plantamalo tocando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela abraçando Ela sentei com vida, gente, foi cair na parra Desgarrava de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e com nada ela sumiu Quando foi procurar algum lugar ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo Passei na rua dela com meu carro embaixado O som do plantamalo tocando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela abraçando Ela sentou no vídeo, gente, foi cair na parra Desgarrava de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e com nada ela sumiu Quando foi procurar algum lugar ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Vem mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu cheguei eu fui, onde eu vim no meio da porraria deve assim estou Encontrar o passo, eu estou fazendo, nossa banqueira formada Aonde eu cheguei, alô Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como o filho papazim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido, bora doutor Sim Jaca CDs, o Moral da Bahia 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 Hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio contra as horas em que eu conto dos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Tu já pensou Jaca Cedeu, o Moral da Bahia A TV do mundo mais alto e agência O que que cê tá esperando Falou, Catista Tu já pensou Tô aconicionado, 15 agençoado A TV do mundo mais alto e agência O que que cê tá esperando Minha vida sem você parece humano É... A nossa... Isso é boleto, Moscá O outro... É, Moscá Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio contra as horas em que eu conto dos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Tu já pensou Tô aconicionado, 15 agençoando A TV do mundo mais alto e agência Mano O que que cê tá esperando Tu já pensou Tô aconicionado, 15 agençoando A TV do mundo mais alto e agência A TV do mundo mais alto e agência O que que cê tá esperando Um dia sem você parece humano É... 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 Convidei as mulheres Pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Convidei as mulheres pra nós tomar uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa tá bom demais, tem vodka, cerveja, é tipo uísque e as Na minha mesa tá bom demais, tem vodka, cerveja, é tipo uísque e as Já tem gente e bebo, já tem gente e bebo, já tem gente e bebo, bebo, bebo Já tem gente e bebo, já tem gente e bebo, já tem gente e bebo, bebo, bebo Segura o pochê! Convidei as mulheres pra nós tomar uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Convidei as mulheres pra nós tomar uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa tá bom demais, tem muita cerveja, é tipo whisky A minha mesa tá bom demais, tem vodka, cerveja, é tipo whisky Já tem gente bebe, já tem gente bebe Já tem gente bebe, bebe, bebe Já tem gente bebe, já tem gente bebe Já tem gente bebe, bebe, bebe Convidei as mulheres pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Convidei as mulheres pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa tá bom demais Tem mosca, cerveja, é de buisquiás Na minha mesa tá bom demais Tem mosca, cerveja, é de buisquiás Já tem gente bebo, já tem gente bebo Já tem gente bebo, bebo, bebo Já tem gente bebo, já tem gente bebo Já tem gente bebo, bebo, bebo Poxa vida, só fez você batom na camisa E os meus olhos vermelhos, pelo amor Não foi mais ver esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Não completa ainda, eu tô no peito Sem dinheiro, sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Já começo aqui meu medo Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos, pelo amor Foi mais ver esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor Doide mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda, eu tô no peito Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Já começo aqui não tem me dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos, pelo amor Já foi mais vermelhos, pelo amor Já começo aqui no peito Já começo aqui no peito Não sei mais se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor Doide mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda, eu tô no peito Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a cobrança aqui não tem me dó Eu tô na pior O Forca E ele vai, os meus olhos vermelhos Só o pó Se não volta Do sonho e o wardro ligado O cheiro de shampoo Que pega o mapa No quarto logo de manhã Um cante batou no meu espelho, ele batou no meu cabecinho Ele tá lhe jogado, tá tudo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez, até parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio e o resto você levou Vou rodar pela cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio e o resto você levou Vou rodar pela cidade, te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo um fã, no som do chuveiro ligado O cheiro de chapuque perfumava o quarto logo de manhã Um cante batou no meu espelho, ele batou no meu espelho E no canto do quarto trago o cedelo, tá lhe jogado Tá tudo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez, até parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio e o resto você levou Vou rodar pela cidade e trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio e o resto você levou Só restou um coração vazio e o resto você levou Vou rodar pela cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio e o resto você levou Vou rodar pela cidade, te trazer de volta, meu amor Fazendo um sucesso atrasou, sem parar o vivo é melhor Abração vem com o Pio Difícil pra você acreditar Que eu sou coisa bacana Mas quando a gente pega Vai ver que não se chama Esquece o fogo visível Tudo pra minha cama Difícil pra você acreditar Que eu sou coisa bacana Mas quando a gente pega Vai ver que não se chama Esquece o fogo visível Tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Difícil pra você acreditar Que eu sou coisa bacana Mas quando a gente briga Aí vê que não se chama Esquece logo isso e vem com tudo na minha cama Difícil pra você acreditar Difícil pra você acreditar Que eu sou cara bacana Mas quando a gente briga Aí vê que não se chama Esquece logo isso e vem com tudo na minha cama Difícil pra você acreditar Que eu sou cara bacana Mas quando a gente briga Aí vê que não se chama Esquece logo isso e vem com tudo na minha cama Por isso que me ama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na minha cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Vamos aqui mais sobre Do ponto corró Aqui tá mais gelado Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Mas isso aqui não dá Você vai me adiar Mas eu vim te contar Porque faz tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família tão bonita Como eu tive isso na vida Se eu continuar assim Eu sei que não voltei Ele tinha uma liberdade A culpa não foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me ama aqui nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me ama aqui nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa linhas sem velho Ah, minha beira galera Baixou nada aí Bora fazer zoa Tô todo doce O melhor do forró aqui Pra você curtir dançar Chama o pajarão Chama Só vem me desculpar Eu não vou demorar Eu vou tentar ser seu amigo, você que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar O que nós temos me metido no meio do seu lar Sua família tá bonita, nunca disse na vida Se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa não foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você Eu penso que jamais, mas nunca sei amado de verdade Ninguém me ama aqui nessa cidade, amor Amante não, ele é amante, nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me ama aqui nessa cidade, amante não vai ser fiel Amante não, os aliança e o véu Arreia meu poder, arreia meu poder Não mexe, mexe vai, que tá gostoso Só pra frente e pra trás, um lado e pro outro Não mexe, mexe vai, que tá gostoso Só pra frente e pra trás, um lado e pro outro Não mexe, mexe vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, um lado e pro outro Não mexe, mexe vai, que tá gostoso Só pra frente e pra trás, um lado e pro outro Não mexe, mexe vai, que tá gostoso Um pra frente e um pra trás, um lado e um pouco Tu mexe, mexe e vai, que tá gostoso Um pra frente e pra trás, um lado e pro outro Tu mexe, mexe e vai, que tá gostoso Um pra frente e pra trás, um lado e pro outro Chega na massa e a nova situação Quero ver essa galera Vim pro time o subigão E vem pro nós, se tá achando bom É só na vida, pode aumentar o som Chega na massa e a nova situação Quero ver essa galera Vim pro time o subigão E vem pro nós, se tá achando bom É só na vida, pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês Chaca CDs, o Moral da Bahia 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 A gente vai nascer Para suar Vem na minha batera Vem na minha batera É uma chuva para suar Para o outro lado Para o outro lado Isso aí Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada por lá Mas se deu mal, comigo não roubou Mas com a vó que ela veio Eu fui pro peço, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um, me espera no lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um, me espera no lá fora Foi um prazer, eu sou da casa Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Amanheceu, pode ir embora Já tem um, me espera no lá fora Foi um prazer, eu sou da casa Se der saudade, eu ligo pra ti Você não atrasou, menino Esse é o momento da música Já estamos aqui, eu ligo pra ti Amanheceu, eu ligo pra ti Só der saudade, eu ligo pra ti Só der saudade, eu ligo pra ti A cerveja pra gemada, tá aqui, menino E ligo pra mim, eu ligo pra ti Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Jaca Cedês, o Moral da Bahia Foi um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo É pra você É pra você A boleta musical Tchau 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 Música Ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abandona, nunca te deixa só Que o cara é dedicado, sua mãe tá adorando Já sei do que você anda pensando O povo tá falando que você quer bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Quando chega a noite é que a sua tarde aparece E aí você rola na cama tentando me encontrar E abraço o travesseiro tentando me abraçar Me liga pra amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Sabe que esse cara traz esse perfeito Vai trocaria tudo pelos seus defeitos E aí você rola na cama tentando me encontrar E abraço o travesseiro pensando em me abraçar Me liga pra amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Prende a respiração, desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos seus defeitos Ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te levantou, nunca te deixou só Que o cara é dedicado, sua mãe tá adorando Já sei do que você anda pensando O povo tá falando que você quer bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Quando chega a noite é que a sua tarde aparece E aí você rola na cama tentando me encontrar E abraço o travesseiro pensando em me abraçar Me liga pra amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Prende a respiração, desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos seus defeitos E aí você rola na cama tentando me abraçar E aí você rola na cama tentando me abraçar Abraço o travesseiro pensando em me abraçar Me liga pra amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Prende a respiração, desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos seus defeitos Prende a respiração, desliga antes de chamar Hoje eu só quero taça pro meu amor Taça coladinho, vamos até amanhecer Já sei pra onde eu ir quando a festa acabar Vamos pro hotel pra gente se amar É pra reputaria todo dia Já não tem saída farra Mas parece que tem lima É pra reputaria todo dia Já não tem saída farra Mas parece que tem lima É pra todo dia Uoooooo E aí E aí Joé Joé Senhor amor chega Hoje eu só quero taça com meu amor Taça coladinho, vamos até amanhecer Já sei pra onde eu ir quando a festa acaba Jaca CDs, o mural da Bahia Vamos pro hotel pra gente se amar Hoje eu só quero dançar com o meu amor Dança com o ladinho pra bater o amanhecer Já sei pra onde eu ir quando a festa acabar Vamos pro hotel pra gente se amar Pra gente se amar É barra e putaria todo dia Eu tentei sair da farra Mas parece que tem É barra e putaria todo dia Eu tentei sair da farra Mas parece que tem É barra e putaria Ei, beleza, adeus Se a la boca, el abraço Oh!